Eu tô começando mais um podcast. Eu sou o Monarque, né? O Monarque. Eu tô aqui do outro lado da... O Igor. O Igor 3K. Complicado. E eu já queria pedir pra você deixar o like, que é muito importante. O Elon Musk, ele fala sobre o like, né? E a importância de você deixar o like. Então, deixa o like. Que não você será banido É, eu tô aqui no rolê dos youtubers É, olha o zoio ali Você tá gravando um vlog, é, monarca? Que é isso mesmo que eu tô entendendo, irmão? Eu tô gravando, eu sempre tô gravando Porque o Elon Musk, ele fala da gente ter que aproveitar as oportunidades E toda oportunidade de gravar um podcast que eu tenho Eu vou gravar Caramba, monarca, você tá fumando muita maconha mesmo, irmão Não tá dando pra entender bolho ou pra nenhuma do que tu fala Tá entendendo, irmão? É porque... Muito hardcore mesmo Liga aqui no Pini Spinning, Zinus Plainer Esse daqui é o Spinning Splainer? É o meu Spinning Splainer Aí o que eu trouxe aí pra reunião dos youtubers, tá ligado? Isso é... Eles trouxam uma marreta também? Tá entendendo? Dá pra fumar essa marreta? Caralho, monarca, mas tu tá um pé de fumo mesmo? Tá que pariu, irmão? Eu tô quase competindo já com o Alec É... Vamos ver se tem mais youtuber aqui na casa É... Flopadcast? Obrigado por me convidar, monarca Salve, salve, família Monarca me chama pra fumar um... Um... É... Eu... 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 Por acaso... Eu tenho... Por acaso... Não que... Não que... O Igor me beijando está me deixando sexualmente atraído por ele Eu apoio, eu... Eu... Eu apoio Dessa vez eu não discordo, não Dessa vez eu apoio Aqui, ó Dinaldin 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 Eu vou embora daqui Ah, agora eu cheguei aqui na área da piscina, né, galera? Tem uns youtuber ali Mas eu vou ficar aqui na área da piscina Porque eu não quero conversar com outros youtubers E o que eu quero fazer agora Eu... Eu não posso falar, mas é... Tabaco orgânico É, é... Tá falando aí, meu Peraí 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 Eu... 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 Porra, monarca Ah, não é a hora, né? Ele... Ah, mas você é o rei da quinta série Vai, ô Vixe, moiou, moiou Shhh, moiou, moiou Opa Ah, que susto Eu me assustei de verdade Tá devendo, milhão Não Tá devendo Usando coisas explícitas Usando coisas? Não 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 Eu tô... Eu tô de boa Só Eu tô aqui fazendo... É... Eu tô fazendo podcast Aqui, ó, o Igor Salve, salve, família Eu sabia que ele ia falar Gente, tem que malhar Vocês tem que malhar Malhar? Eu... E, ó Eu sou... Eu sou flácido, mano Deixa eu ver minhas tetas Gabriel Monteiro Tcham, 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 tcham Tá acontecendo O Zóio O podcast? Chamou? Chamou? Eu vou chamar Eu vou chamar o Zóio E o Gabriel Monteiro É, eu tô grande, né? Aqui Isso é alto mesmo É, isso é gordo também, né? Isso é velho É, isso é... Tem teta de teta Eu vou ver se eu consigo... Também... A entrevista do... Do Pose do Rodo É, famoso Vai ficar bom pro podcast Ué... É o quê? O Paz Eu vou cantar pra todos os caras da quebrada hoje Você tá na paz, ô Paz do Rodo? Eu sempre tô na paz, mano A minha é só churrasquinho, piscininha e brama, rapaz É, deixa eu perguntar então pra vocês Bom dia bom Você não quer participar do meu podcast? Não, ó É online É meu podcast É... Full podcast É um su... É um sucesso Você pode fumar um negocinho Não Cidadão, fumar o quê? Não, não, não É, não É... É... Não O que você tá falando aí, cidadão? O que você tá falando aí, cidadão? Fumar o quê, cidadão? Eu... Já sabia E você? Eu... Eu... Não Não é fumar não É o que eu queria... Esse cara aqui não Eu queria entrevistar ele no meu podcast Eu estou vendo um drogado tomando batida na polícia Cidadão, cidadão Mão pra cima, cidadão Eu quero entrevistar você, cidadão Eu? O Elon Musk fala que... A privacidade e a individualidade de cada ser humano Ela é... Ela é subjetiva, né? Porque as regras do jogo, a vida, ela não faz sentido E a gente vai morrer Isso é triste Levanta a mão, cidadão E esse pacotão, cidadão? E esse pacotão, cidadão? O pacotão? E esse pacotão aqui, cidadão? O pacotão é outra coisa É minhas tetas Eu... Eu fugi da polícia É... Eu vou zoio O que foi, monaricão? O que é que tá acontecendo? Fala pra mim aí Você já tá fumando tudo aí já Eu... É... Já acabou, na verdade Acabou Você já fumou tudo que tinha já, monaricão? É... Eu já... O... Everson... Mas e daí? Como é que fica pra nós aí? Você já fumou tudo? Eu queria... Eu queria te convidar pra ir no... Flopadcast Você conhece o Flopadcast? Conheço sim, irmão Eu vou lá Eu levo a minha marreta, tá ligado? Pra poder dar ali na cabeça do igão É... Eu gostei Eu gostei Vamos... A gente pode marcar e... Ai... 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 A gente... Você conhece o Elon Musk ou o Everson Zoyo? Já ouvi falar desse cara aí Ué... Iiii... O que que você acha sobre a gente ser um robô? O Everson Zoyo? O que, mano? Você é bola? Não... Não entendi essa conversa aí, irmão Não entendi Eu acho que isso daí Uma furadeira Uma furadeira invadiu aqui minha casa, desculpa Oh... O Edinaldo Eu adoro esses drogados O Edinaldo, você não acha que é uma bola pra furar a parede? Aqui, o vizinho aqui de cima O que você acha? Gente O cara travou tudo Ele é só furando aqui ainda O... Ele tem várias lindas E eu puxei a minha mãe É... Eu queria perguntar aí pro... Paz do rodo, né? O que que você acha sobre... O futuro, né? Que a gente pode... Um dia... Colocar a nossa mente... Virtualizada, né? A gente pode ser computadores um dia Eu queria saber o que você acha Ah, eu acho mó barato Eu acho mó barato É, eu acho que não vai ser barato não, hein Eu acho que vai ser caro É, vai ser caro Complicado, viu? Ah, eu tô voando, mano Tô voando Ele já tá em outra tecnologia Já Mó paz Mó paz Mó paz É... Então agora a gente vai abrir aí a rodada de bits, né? Pode mandar aí... É... Cinco mil bits Olha essa pergunta aí Mano, é... E... Tá bom? E... Vira mesmo do... 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 Flow podcast E foda-se o podpá Nossa família É o que? Como é que é o negócio aí? E foda-se o podpá Foda-se o igão E pô, você não vai lá no podpá não, hein, irmão? Você vai ir lá no flow podcast Ah, não Vou lá Vou lá na paz Na paz Ah, tá Mó paz Ah, eu já consegui fazer umas perguntas aí, né? Pro podcast Agora eu vou queimar um negócio aqui É... Que eu não posso falar Eu vou queimar um negocinho aqui Eu... Ah, agora eu tô tranquilo Eu tô... E aí, Zói? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Eu tô voando alto Caramba, galera Me deu uma larica Ah, fome aqui Ai Meu braço ficou preso Eu... Eu vou comer porque... Você já viu minhas tetas? É, eu sou gordo É... Pronto Eu comi a pizza Você tá comendo pizza, Monarca? Você já tá na larica, irmão Já? Eu tô entendendo Só pediram uma Quem foi que convidou esse cara? Tinha a foto tua, Monarca Posso tirar a foto tua aqui, Monarca? Tira a foto comigo aí, tá entendendo? É, eu sou o Monarca Aê, Monarca, valeu aí Tinha a foto, tá entendendo? É nóis, Zói Tamo junto Vamos fumar um beco Ai, galera Vai ficando por aqui, Zói Olha, ô, ô O Flow vai ficando por aqui Tamo junto Salve, salve, família Tchau, família Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau